O novo Plano Safra para a Agricultura Familiar prevê mais de 30 bilhões de reais em financiamentos. E olha, tem novidade para fixar o pequeno produtor no campo. Dos 236 bilhões de reais do Plano Safra 2021, 33 bilhões serão destinados para atender a agricultura familiar. 6% a mais que no plano passado. O Plano Safra tem uma importância muito forte para a manutenção dessa agricultura pujante, forte, e que ele venha cada vez mais com forma mais acessível para o pequeno produtor. Os financiamentos para os agricultores familiares já podem ser contratados a partir do dia 1º de julho, com uma redução nas taxas de juros de 3 para 2,75%. Além de facilitar o crédito com a redução de juros e o aumento dos valores, o Plano Safra para a Agricultura Familiar está reforçando o Pronaf Habitação, para garantir a continuidade da produção e a permanência do homem no campo. Com o programa que foi criado no ano passado, 8 mil famílias conseguiram construir ou reformar as suas casas. Agora, o benefício será estendido também aos filhos dos pequenos produtores. Até esse ano, só quem podia captar esse recurso era o pai, que tinha a DAP, a propriedade no seu nome, e a partir deste Plano Safra, nós acessamos também a possibilidade desses jovens, filhos de agricultores, construírem as suas casas e ficarem no campo. Para a ministra, o Plano Safra veio para ajudar o setor, que vai continuar contribuindo para o fortalecimento da economia brasileira. A gente espera que o Brasil possa, daqui a alguns meses, pós-pandemia, a agricultura junta, nós vamos poder ser o motor dessa economia, para reativar essa economia.